Já mandei caiar, já mandei caiar meu soprar Já mandei caiar meu soprar, já mandei caiar Já mandei caiar, já mandei caiar O Samba de Roda do Reconcavo é um grupo composto por amigos com o intuito de levar a nossa cultura do samba de roda pra frente Nós fomos de terreiro, as nossas mães foram sambadeiras, é sambadeira. Então, fora do sagrado, quando terminava o canobré, a gente fazia aquele samba de terreiro, voltado para o samba de roda. A gente tem seis pessoas no grupo, né? Já temos dois anos nesse trabalho, agora estamos com um novo trabalho, a apresentação dura em torno de 40 minutos a uma hora. Depende, aí a gente começa contando algumas histórias sobre o samba, passados pelo samba dentro das nossas informações e termina contando algumas outras histórias. A gente canta o samba e no meio do samba, às vezes, a gente para e conta algumas histórias sobre aquele samba, que a gente aprendeu com os nossos mais velhos. Com as nossas tias, com os nossos tios. A importância de ter o samba de roda do Recôncavo aqui em São Paulo é para a gente manter essa memória viva do samba, dos primórdios, que é o samba do samba. Onde a gente pode estar mantendo essa cultura, informando e inspirando pessoas para estar fazendo outros grupos, também para estar mantendo essa história que é tão importante para nós. Esse resgate hoje da cultura preta que está acontecendo, o samba de roda vem para reafirmar tudo isso, né? Porque o samba, ele, na verdade, não é meu, não é dele, não é de ninguém. Ele já vem da época dos nossos povos e vai continuar depois de mim. Então só cabe eu manter essa memória para que outros venham saber, aprender e reafirmar igual a gente estamos fazendo. O samba de roda do samba, o samba de roda vem para o samba. Você pegou 600 mil e apertaio de roda, então a gente está nas mua de roda financeira-v�나. Obrigado.